Na Cúpula do Futuro, o evento que precede a Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula defende combate às mudanças climáticas e enfrentamento à fome. Combate às queimadas, governo federal endurece as sanções e institui novas multas para quem provocar incêndios florestais. E veja também Setembro Amarelo, lançada a cartilha com orientações para prevenção ao suicídio. E começa hoje em todo o país a Primavera dos Museus. Segunda-feira, 23 de setembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela rádio GOV. O presidente Lula está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Neste domingo, ele participou da Cúpula do Futuro e falou de temas como combate à fome, mudanças climáticas e a necessidade de ampliar a governança global. O encontro antecede a Assembleia Geral da ONU, que será realizada amanhã. Neste domingo, dois dias antes da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, os líderes mundiais participam da Cúpula do Futuro. Um espaço para pensar soluções mais efetivas para o mundo que vai ficar para as próximas gerações. Em seu discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou os principais desafios que se colocam ao mundo, como combate à fome e as mudanças climáticas. Na presidência do G20, o Brasil lançará uma aliança global contra a fome e a pobreza, para acelerar a superação desses flagelos. Na COP28 do Clima, o mundo realizou um balanço global da implementação das metas do Acordo de Paris. Os níveis atuais de redução de emissões de gases de efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. Em parceria com o secretário-geral, como preparação para a COP30, vamos trabalhar por um balanço ético global, reunindo diversos setores da sociedade civil para pensar a ação climática sobre o prisma da justiça, da equidade e da solidariedade. Durante a cúpula, os governantes aprovaram um Pacto para o Futuro, que estabelece os compromissos dos países com temas como desenvolvimento sustentável, ciência, segurança, juventude e reforma da governança global. Este pacto também inclui uma declaração sobre gerações futuras e um Pacto Digital Global, documento que o Brasil ajudou a construir. O Brasil participou intensamente da negociação do Pacto Digital Global, aqui com a nossa missão em Nova York, e justamente buscando resultados muito parecidos com o que a gente buscou no G20, tratando de temas como inteligência artificial, na questão da integridade da informação, portanto do combate à desinformação. O Pacto para o Futuro nos aponta a direção a seguir. O documento trata de forma inédita temas importantes, como a dívida de países em desenvolvimento e a tributação internacional. A criação de uma instância de diálogo entre chefes de Estado e de governo e líderes de instituições financeiras internacionais promete recolocar a ONU no centro do debate econômico mundial. O Pacto Global Digital é um ponto de partida para uma governança digital inclusiva. O presidente Lula fez um alerta sobre a importância de não retroceder diante dos avanços já conquistados. Não podemos recuar na promoção da igualdade de gêneros, nem na luta contra o racismo e todas as formas de discriminação. Tampouco podemos voltar a conviver com ameaças nucleares. É inaceitável regredir a um mundo dividido em fronteiras ideológicas ou zonas de influência. Naturalizar a fome de 733 milhões de pessoas seria vergonhoso. O presidente cobrou ainda mais efetividade dos órgãos internacionais e a reforma da governança global. A crise da governança global requer transformações estruturais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões o seu MIT diante de atrocidades. As instituições de Badwood desconsideram as prioridades e a necessidade do mundo em desenvolvimento. E hoje o presidente Lula tem compromissos em Nova York com encontros bilaterais e participação em eventos. Daqui a pouquinho a repórter Graciele Bittencourt traz ao vivo de Nova York todos os detalhes para a gente. E olha, seguindo a tradição, o presidente Lula será o primeiro chefe de Estado a discursar na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece amanhã. O evento vai abordar a diversidade, a promoção da paz, o desenvolvimento sustentável e a dignidade humana. Setembro em Nova York tem aquele clima mais ameno, com o colorido bonito do outono que vem chegando. E tem também um trânsito confuso, com áreas de circulação restrita. É que neste mês a cidade mais cosmopolita do planeta recebe os líderes de 193 países para a Assembleia Geral da ONU. A Organização das Nações Unidas surge num momento de grande euforia. Era 1945 e a ONU nasce como resultado das conferências de paz realizadas pós-guerra. Ela é concebida a partir de um entanto fracassado, que foi a Liga das Nações após a Primeira Guerra Mundial, quando a comunidade internacional também procura reagir e procurar evitar a recorrência de uma guerra nas proporções que havia sido a Primeira Guerra Mundial. Um impulso semelhante ocorre após a Segunda Guerra Mundial e, dessa vez, um esforço bem sucedido de estabelecer um mecanismo de segurança coletiva, ou seja, uma organização que zelasse pela promoção da paz, pela preservação da segurança e que evitasse a reincidência dos conflitos armados dentro do sistema internacional. Com essa vocação muito voltada para a dimensão de segurança que surge nas Nações Unidas. Neste ano, o tema que norteia as discussões da 79ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas é unidade na diversidade para a promoção da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para todos em toda parte. E o Brasil chega na Assembleia sintonizado com esse objetivo. Com a experiência de quem já desenvolveu políticas públicas bem sucedidas para reduzir as desigualdades sociais, nosso país propõe aos líderes mundiais uma aliança global contra a fome. Seguindo a tradição, o presidente Lula será o primeiro chefe de Estado a discursar no evento. Do Afeganistão ao Zimbábue, as 193 bandeiras aqui na sede das Nações Unidas são organizadas por ordem alfabética e têm os mesmos espaços entre si para representar a igualdade entre os países. O que o Brasil vem pedir é que essa igualdade não seja só simbólica e as Nações Unidas incluam mais vozes nos seus espaços de decisão, principalmente aquelas vozes do sul global. O Brasil vai dizer, olha, a gente está contente que todo mundo quer avançar no multilateralismo, tem essa e essa dimensão que são importantes, mas é verdade que na parte de governança ainda falta, ainda está a desejar, ainda não está acontecendo o que nós gostaríamos que acontecesse. Então, no pronunciamento da Assembleia Geral, esses temas devem ser mais ou menos retomados. Normalmente, esse discurso serve um pouco como plataforma para um país se posicionar sobre os grandes temas da agenda global e também, até certo ponto, relatar aos outros países coisas interessantes que estejam acontecendo no seu país. Então, também programas que se considerem relevantes ou resultados positivos que tenham sido alcançados, que sejam relevantes para essa agenda internacional, também devem ser mencionados. Aqui no Brasil, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, tem compromissos no estado de São Paulo. Agora, pela manhã, ele vai lançar na capital paulista a terceira fase do programa Brasil Mais Produtivo, que tem como objetivo aumentar a competitividade de micro, pequenas e médias empresas. Nessa nova fase, serão apoiadas as ações de transformação digital dentro do conceito de fábricas inteligentes. À tarde, Alckmin participa de um almoço com empresários e depois visita uma empresa de chocolates em Caçapava, no interior de São Paulo. Será inaugurada uma nova linha de produção totalmente alinhada aos conceitos da indústria 4.0. Veja a seguir, setembro amarelo, lançada a cartilha com orientações para a prevenção ao suicídio. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta. E olha, 100 milhões de reais vão garantir a segurança alimentar na Amazônia. O crédito extraordinário é para a distribuição de alimentos às famílias em situação de emergência ou calamidade na Amazônia Legal, que atravessa aí um período de seca. A previsão é conceder 300 mil cestas e adquirir 7 mil toneladas de alimentos. Com base no plano de trabalho, o Ministério do Aumento Social participa com ajudas humanitárias. De um lado, alimento, cesta de alimento e o programa de aquisição de alimentos. Para chegar a pescadores indígenas, aos ribeirinhos, à população que mesmo em cidades estão com insegurança alimentar. E neste mês de setembro, é lembrado o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. O governo federal oferece diversos serviços de apoio psicossocial e de cuidados voltados à saúde mental. Só neste ano, o investimento no setor aumentou 53%. Prevenir o suicídio e reforçar a importância da atenção à saúde mental. Esses são os objetivos do Setembro Amarelo, mês dedicado ao diálogo e à conscientização sobre o assunto. Só quem sofreu e sofre com os desafios de doenças mentais, sabe o quanto é difícil conviver com o problema. Como conta seu Emanuel. No meu quarto eu tinha enxada, eu tinha facões, eu tinha todo tipo de ferramenta que você usa em a chácara. Eu pegava tudo e saía distribuindo dentro do meu quarto, porque eu achava que alguém vinha... Aquela manhã de perseguição, alguém vinha me atacar e eu ficava colocando em determinados lugares para que não fosse pego de surpresa. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, uma das principais maneiras de se evitar o suicídio é a implementação de políticas de saúde mental e de redução do álcool. Por isso, desde o ano passado, o governo federal tem desenvolvido ações para expandir os serviços de cuidados voltados à saúde mental. Este ano, o Ministério da Saúde ampliou o investimento no setor em 53%, com aporte de 4,7 bilhões de reais. O reforço é para a atenção à saúde mental em todas as fases da vida. Por meio do SUS, os pacientes têm acesso a diversos serviços gratuitos de apoio psicossocial, com diretrizes de atendimento pautadas no respeito aos direitos humanos, combate aos estigmas, atenção humanizada e foco no cuidado em liberdade. A saúde é a rede de atenção psicossocial. Atualmente, ela é formada por 2.947 centros de atenção psicossocial, distribuídos em 1.973 municípios. Além disso, existem 890 serviços residenciais terapêuticos, 80 unidades de acolhimento e mais de 2.000 leitos de saúde mental em hospitais de todo o Brasil. O Ministério da Saúde tem cinco redes prioritárias e uma dessas redes é exatamente a rede de atenção psicossocial. Essa rede, ela é responsável por agregar, sistematizar, articular todos os pontos de atenção que, de alguma forma, oferecem cuidados em saúde mental. Entre os pontos de atenção da rede de atenção psicossocial, nós temos também todas as equipes de saúde da família, por exemplo, fazem parte da RAPS, que estão lá no componente de atenção primária da rede de atenção psicossocial, mas também tem alguns serviços que são especializados, que são exclusivos da rede de atenção especializada, a exemplo dos centros de atenção psicossocial, que são a nossa principal referência de serviço especializado, de cuidado de atenção especializada em saúde mental. Qualquer pessoa que esteja necessitando de cuidados relacionados à saúde mental pode, por exemplo, procurar um CAPS. Seu Emanuel, que conhecemos no início da reportagem, recebeu todo o suporte necessário numa unidade do centro em Brasília. Ele viu a vida mudar e hoje ajuda a transformar outras vidas sendo voluntário. Eu cresci, o quanto eu cresci como pessoa e como eu melhorei. Hoje eu já estou dirigindo, não estava dirigindo, porque eu tinha síndrome de pânico, né? Construí uma família aqui junto com os pacientes, com os enfermeiros. Tem essa cássia que eu amo de paixão, né? Nós temos o nosso passeio banho de floresta, temos essa oficina, a qual está aqui na minha camiseta. Já fizemos vários eventos referentes aqui, ajudando a vender as peças que aqui são construídas, né? E graças a Deus temos um bom êxito nisso para ajudar os pacientes, porque a maioria aqui não tem uma renda. Até 2026, o novo PAC vai construir 150 novos CAPS em todo o país. Essa ampliação tem potencial para incluir 13,4 milhões de pessoas na rede de saúde mental do SUS. Os centros de atenção psicossocial são lugares onde oferecem serviços de saúde abertos para a comunidade. Uma equipe diversificada trabalha em conjunto para atender às necessidades de saúde mental das pessoas. Nós temos vários servidores aqui, tanto assistente social, médicos, psicólogos, técnicos de enfermagem, então assim, terapeuta ocupacional. Nós somos uma equipe multidisciplinar e trabalhamos com atividades terapêuticas, né? Com atendimentos individuais e coletivos. E a unidade do CAPS do Riacho Fundo, no Distrito Federal, ainda tem um ajudante e tanto. É o caramelo, que tem esse nome não só pela cor, mas pela doçura que leva aos pacientes. Na sala de acolhimento, muitas vezes o paciente está ali em sofrimento, chorando ali, se emocionando. E o caramelo chora também, ele fica de frente à pessoa e fica grunindo, e se aproxima, se encosta, né? Ele está ali, tipo assim, olha, eu estou aqui, conta comigo. E realmente, depois quando a pessoa passa a participar das atividades, ele está lá. Todo momento, caminhando entre um e outro, ele percebe quando a pessoa está mais triste. Para marcar o setembro amarelo, o Ministério da Saúde lançou a versão em português de um guia da OMS que orienta sobre políticas públicas de prevenção a esse problema que tem crescido na América Latina. Todo ano, mais de 700 mil pessoas perdem a vida para o suicídio em todo o mundo, segundo a OMS. Já no Brasil, a média anual é de cerca de 14 mil suicídios. O dado é da Associação Brasileira de Psiquiatria. A gente enfrenta um problema muito grave de saúde pública, e nosso aqui no Brasil, também globalmente e na região. Esse tema ainda é um tabu em muitas sociedades, o que dificulta a abordagem e a divulgação de medidas que possam prevenir a perda de vidas. A Organização Mundial de Saúde defende que todos os países tenham uma estratégia que permita a proteção de quem se encontra em uma situação de sofrimento intolerável. E lançou um guia para ajudar na construção dessa estratégia. São intervenções baseadas em evidências científicas que a OMS considera essenciais na prevenção do problema. Para fortalecer o programa nacional, o Ministério da Saúde lançou a versão em português da cartilha Viver a Vida, que já existe em chinês, coreano e espanhol. Estou convencida de que a partir desse momento vamos ter muitos outros que permitam avançar essa construção de ações e colaborações que permitam ter um impacto no país. E o país é muito importante para a região. Agora, profissionais de saúde e quem mais tiver interesse pode acessar a publicação, que também aponta políticas públicas de sucesso que já foram implementadas por outros países. Com certeza será um importante instrumento, tanto para o planejamento, quanto para a formulação do cotidiano das nossas práticas. São vários exemplos, são várias apresentações que o guia nos traz, que de fato vai favorecer muito a reorganização, o redimensionamento das nossas ações aqui no Brasil. Vamos falar de acesso à moradia. O programa Minha Casa Minha Vida não para. O Ministério das Cidades autorizou a construção de novos conjuntos habitacionais em 31 municípios, que deve contemplar mais de 5.600 famílias. Relançado em fevereiro do ano passado, o Minha Casa Minha Vida está no novo PAC. Até o fim de 2026, o programa contará com 316 bilhões de reais, com a meta de contratar 2 milhões de novas unidades habitacionais. E olha, a cidade que vai receber o maior número dessas moradias, graças a essa nova portaria, é o bar em Minas Gerais. Lá serão 500 novas unidades habitacionais. Então, vamos aproveitar essa notícia para conhecer outras ações do governo federal que beneficiam esse município mineiro, com dados da plataforma Comunica BR. Aqui no mapa você vê, então, essa cidade de Uba, que tem uma população de pouco mais de 107 mil habitantes, de acordo com o IBGE. Vamos passar a ver agora alguns programas federais que chegam até essa população ubaense. Vamos começar, então, com a agricultura. O último plano safra beneficiou 26 grandes produtores e 34 agricultores familiares. Já na saúde, o município soma 8.920 pessoas beneficiadas pelo programa Farmácia Popular. E na educação, o Programa Nacional de Alimentação Escolar beneficia 38 escolas, atendendo 9.230 estudantes dessa cidade de Uba. E se você quiser conhecer, saber o que o governo federal está fazendo na sua cidade ou qualquer outro município brasileiro, é simples. Basta acessar Comunica BR, gov.br barra Comunica BR. Veja a seguir, arte e cultura começa hoje em todo o país, a Primavera dos Museus. A gente volta já já. O Brasil, ele enfrenta uma das piores secas dos últimos 75 anos. E o combate aos incêndios é atualmente um dos maiores desafios do país. Apesar de serem agravados pela crise climática, o problema é também intensificado pelos crimes ambientais. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que 99% dos incêndios que acontecem no Brasil são por ação humana. Em Mato Grosso do Sul, na região de Corumbá, a Polícia Federal cumpriu sete mandados de busca e apreensão numa operação de combate aos crimes de incêndio, desmatamento e exploração ilegal de terras da União no Pantanal. Os investigados são suspeitos de atear fogo em área da União para a criação de gado e causar dano de mais de 220 milhões de reais. Os incêndios no Brasil são monitorados 24 horas pela Central de Monitoramento do Previo Fogo no Ibama e pela sala de situação aqui no Palácio do Planalto. As imagens de dezenas de satélites, drones e câmeras ajudam a planejar as ações, mas também a entender como o incêndio começa. Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro revela que 99% dos incêndios ambientais no Brasil são por ação humana. A única forma de ignição que não seja humana seria a causa natural proveniente de descargas atmosféricas, dos raios, ok? Então, o primeiro passo para nós sabermos que tipo de ignição deu origem àquele evento de incêndio seria excluir as causas naturais. Então, a partir desse cruzamento de dados de descargas atmosféricas com cruzamento de dados de fogo por satélite, nós aplicamos técnicas para fazer essa sobreposição tanto espacial quanto temporal, técnicas estatísticas e matemáticas e a partir desse modelo nós conseguimos identificar quais os incêndios foram originados ou não por esses raios. A conclusão que nós chegamos foi que desde maio até agora, até setembro, não houve nenhuma detecção de incêndio originado por raio. Na Amazônia e no Cerrado, nós temos proporções muito semelhantes, ou seja, isso nos leva a concluir que no Brasil, de fato, a maior parte, ou quase a totalidade dos incêndios que ocorrem são originados pela ação humana e não por questões naturais que seriam os raios. Segundo o governo federal, mais de 70% dos focos de incêndio estão controlados ou extintos. O uso do fogo em território nacional está proibido e é crime com pena de dois a quatro anos de prisão. Além das ações de combate às queimadas, o governo também investiga a origem dos incêndios e propõe punições mais severas para quem pratica o crime. Do ponto de vista legislativo, é a que se endurecer a pena para aqueles que praticam esse tipo de criminalidade. Do ponto de vista do judiciário, o próprio ministro Barroso disse que, através do CNJ, ele fez uma recomendação para que esses casos sejam priorizados e que as pessoas possam ser investigadas com celeridade e punidas. A partir de agora, quem provocar incêndios ilegais terá sanções ainda mais rígidas. Isso porque um novo decreto assinado pelo presidente Lula institui novas multas para o crime. E quem vai nos contar os detalhes é a repórter Jéssica Gonçalves, ao vivo aqui de Brasília. Bom dia, Jéssica. É isso, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos. Agora, quem causar queimadas em florestas pode pagar multa de até 10 mil reais por hectare. Já em florestas cultivadas, o valor é de 5 mil reais. A penalidade também vale para quem não adotar medidas de prevenção contra incêndio nas propriedades rurais e varia de 5 mil a 10 milhões de reais. Além disso, a multa para uso de fogo sem autorização em áreas agropastorias subiu de mil para 3 mil reais. Em terras indígenas, o valor da multa será dobrado. O decreto estabelece ainda multas pesadas para quem não reparar danos ambientais, chegando a 50 milhões de reais. Lula também assinou uma medida provisória que permite repasse de recursos, mesmo com pendências fiscais, para ajudar na prevenção e combate aos incêndios em estados que estejam em situação de emergência ou calamidade pública. É isso, Vanessa, eu volto com você aí no estúdio. Ok, Jéssica, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Vamos falar agora de Amazônia. Fruto de um acordo firmado pelo presidente Lula com o presidente francês, Emmanuel Macron, o Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade Amazônica, começou a funcionar na semana passada. O objetivo da instituição é unir os esforços dos cientistas dos dois países para estudar e preservar a maior floresta tropical do mundo. O escolhido para ser o coordenador brasileiro dessa iniciativa é o professor Henrique Pereira, que também é diretor do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e é com ele que vamos conversar agora para conhecer mais sobre essa iniciativa e também outras ações do INPA. Bom dia, professor, muito obrigada por participar do Brasil em Dia. Muito obrigado pelo convite. Professor, qual a importância, explica para a gente a importância desse Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade Amazônica, como que ele vai contribuir aí para os estudos no setor? É uma ação, vamos dizer assim, concentrada de uma cooperação científica bilateral entre o Brasil e a França. É uma decisão do ex-presidente das duas repúblicas e é que se concentra tanto na região amazônica e é bom sempre lembrar que a razão para isso é que a França tem um especial interesse no bioma, uma vez que tem um território que quer agonhar em francês. É um centro que vai comunicar, promover e incentivar a cooperação técnica, a cooperação científica dos dois países para estudos sobre a cancelação da biodiversidade e seu uso sustentável na região. Pois é, por falar nisso, explica para a gente a importância dessa busca por parcerias com pesquisadores de outros países, com tecnologias, com experiências de outros países. E quais são as outras cooperações que o INPA tem em andamento, professor? A cooperação é um ato muito frequente no mundo acadêmico. As equipes colaboram, trocam experiências, conhecimentos, metodologias e assim a ciência avança mais rapidamente. O INPA tem mais de uma centena de projetos em andamento e praticamente em todos eles há cooperação internacional. Destaque para a relação que temos com o Reunido e também com o Reunido da Alemanha, uma cooperação científica que já tem mais de 40 anos. E assim com outros países, claro, talvez em menor proporção do que nos países que eu sei anteriormente. Em todos os campos de atorção do INPA, seja nas ciências básicas aplicadas, na área de monitoramento ambiental, ciências ambientais, ciências da saúde, e também na área das ciências sociais aplicadas e na área das ciências humanas. Essa vai ser uma característica importante, em certa forma, porque também a gente pretende comentar as dificuldades interdisciplinares, os olhares entre as diferentes disciplinas quando se trata da conservação, da vida universitária. Agora, professor, tem essa discussão importante sobre a preservação da floresta e uma maneira de explorar a floresta economicamente, só que de forma sustentável. Como que a ciência pode ajudar aí nessa missão de conseguir preservar e ao mesmo tempo ter um retorno econômico, porém de forma sustentável, professor? A ciência é absolutamente a base para essas duas ambições humanas, a conservação, que implica o uso, e o aproveitamento econômico dos recursos dos oriundos da vida universitária. E o INPA é uma instituição de destaque há 70 anos, produzindo conhecimento em biologia tropical e, como foi dito na abertura, sobre a maior floresta tropical do indivíduo. Essa ciência é que apoia, dirigir a descoberta e a descrição das novas espécies, a sua função na natureza, a sua composição. E é aí, por exemplo, onde estariam substâncias compostas que possam ser aproveitadas nas diferentes atividades econômicas, entre elas, inclusive, o mercado da saúde, alimentício. Então, a floresta provê várias possibilidades para a sobrevivência humana, para a boa qualidade de vida, não só das populações que moram na floresta, que já fazem uso, que detêm o conhecimento da floresta, principalmente pela humanidade. Agora, uma coisa que atrapalha muito são os incêndios florestais, né, professor? A maioria deles, ataques criminosos. Explica pra gente, pro telespectador, o quanto que isso prejudica, tanto no trabalho da ciência, no trabalho de preservação e outra. Será que essa floresta, ela está conseguindo se recuperar depois desses incêndios? Ela vai conseguir, professor? Eu, não sei se estava a perceber, estou até um pouco nervoso, que nesse exato momento, uma das mais importantes reservas experimentais florestais do mundo está sofrendo um incêndio, a reserva florestal do Ociduc. Assim que terminar daqui, o professor, eu me juntar as minhas florestais, que estão fazendo o combate. A combinação de uma situação atmosférica extrema e baixa umidade, a elevadíssimas temperaturas, uma prolongada de estiagem torna partes da floresta ao florestal também. A floresta não perturbada, a floresta contínua, ela é bastante resistente ao floresta da estiagem. Até acontece que nós, com desmatamento, com aventura das estradas, expansão urbana, essa floresta é uma floresta de fragmentos. E na borda desses fragmentos, o risco de incêndio e as alterações são muito intensas. É o que está acontecendo na reserva do Ociduc, em uma área de 10 mil hectares, exatamente na fronteira do Bona de Manaus, e os incêndios, infelizmente, não têm origem natural, eles são provocados. Isso quer dizer que alguém foi lá e a teve. Não há intenção que nós não sabemos desse caso, mas certamente, em modo consequente, como disse a ministra, a segunda vez brasileira, essa é uma assim criminal. É realmente muito preocupante, e como o senhor falou, não dá para entender mesmo a razão para as pessoas literalmente tacarem fogo nas florestas. Bom, é isso. O que eu tenho a dizer é que vocês estão de parabéns, um trabalho excelente. Eu espero que a ciência consiga reverter esses estragos humanos nas florestas. e eu agradeço muito a participação do senhor. Infelizmente, o áudio não estava 100%, mas eu acho que deu para a gente escutar boa parte. Eu entrevistei Henrique Pereira, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e que vai coordenar o Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade Amazônica. Muito obrigada pelas informações, e eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Vamos falar agora de mais de 4 bilhões de reais em investimentos na educação. O PAC vai levar o ensino em tempo integral para todo o país. No Ceará, 51 escolas vão receber kits de adaptação para o novo modelo, e quatro novas escolas vão ser construídas. O MEC também repassou mais de 169 milhões de reais para a criação de 28 mil novas matrículas em tempo integral no Estado. O ministro da Educação falou sobre o programa. Pela primeira vez, o Ministério da Educação entra no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal do Presidente Lula. E uma das prioridades do presidente é a escola de tempo integral. Nós aprovamos um projeto de lei no ano passado no Congresso Nacional. Estamos com a meta porque o PNE, que é uma lei federal aprovada pelo Congresso Nacional, definia que até 2024 o Brasil tinha que ter 25% das suas matrículas da educação básica em tempo integral. Quando nós assumimos o MEC, nós aprendemos 15%. 15%. Nós já estamos, esse ano, e aí nós apresentamos o projeto de lei no Congresso Nacional, que foi aprovado, e fizemos uma meta, um milhão de novas matrículas a cada ano. E o presidente Lula colocou 4 bilhões por ano. Nós já repassamos 4 bilhões de reais para municípios e estados brasileiros do ano passado para cá. E cumprimos. Esse ano chegou a quase 990 mil. Faltou pouquinho para chegar a um milhão. Portanto, esse ano, em 2024, o Brasil, a Escola Pública Brasileira da Educação Básica, tem quase um milhão de novas matrículas de alunos. É mais do que todos os anos anteriores de qualquer política pública que foi criada nesse país. E agora sim, vamos ao vivo a Nova Iorque, onde está a repórter Graciele Bittencourt, que vai trazer para a gente a agenda do presidente Lula nesta segunda-feira, lá nos Estados Unidos. E com você, Graciele, bom dia. Bom dia, Vanessa. Olha, o presidente Lula vai ser homenageado hoje aqui em Nova Iorque, pelo trabalho que ele desenvolve no combate à fome. Esse é um prêmio da Fundação Bill e Melinda Gates, que reconhece os esforços daquelas pessoas que contribuem para a execução dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O presidente Lula também foi convidado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, para um evento na Fundação Clinton. Esse evento vai discutir mudanças do clima. E além desses eventos, o presidente hoje vai ter uma agenda bem agitada nesta segunda-feira. É que nesses eventos globais, os chefes de Estado costumam aproveitar a oportunidade para se reunir e tratar de assuntos de interesses dos seus países. E o presidente Lula hoje vai se encontrar com o chanceler da Alemanha, com a presidente da Comissão Europeia e com o primeiro-ministro do Haiti. Amanhã, ele discursa na Assembleia Geral da ONU. Eu volto com você aí no estúdio, Vanessa. Ok, Graça. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí em Nova Iorque. E ao longo desta semana, acontecem em todo o país a Primavera dos Museus. E o tema deste ano é acessibilidade e inclusão. Ao vivo do Rio de Janeiro, Fernanda Cruz tem os detalhes para a gente. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vanessa. E a todos que nos acompanham, a grande novidade nesta, que é a 18ª edição do evento, será a plataforma Visite Museus, onde é possível conhecer toda a programação das 946 instituições participantes, incluindo o Museu de Arte aqui do Rio de Janeiro, que é onde nós estamos. E este ano, o tema será Museus, Acessibilidade e Inclusão, que tem como objetivo ampliar o debate sobre a democratização do espaço dos museus e como os museus podem se tornar mais acessíveis às diferentes pessoas, aos diferentes públicos, tanto no aspecto físico, quanto social e cultural. Então, é só conferir aí o site visite.museu.org.br e lá você encontra mais de 2.300 atividades, como exposições, palestras, oficinas e visitas guiadas. O Instituto Brasileiro dos Museus promove sempre essa Primavera dos Museus no início da estação, em setembro, e este ano começa hoje e vai até o próximo domingo, dia 29. Vanessa. Ok, Fernando. Obrigada pelas informações. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro. E é isso. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.